Uma grande alegria estar aqui com vocês, abrindo este que eu tenho certeza que é um dos melhores congressos de neurociências que existe hoje no mundo, que eles reúnem tudo de bom, de todas as matérias, fazendo esse pupurri pra gente, então é uma grande honra, tenho aqui, dou o bom dia pra todos vocês, essa aula 9 horas, vocês campeões que estão aqui, o esforço hercúleo pra vocês darem conta dessa tarefa. Então vamos lá, vamos passar aqui, deixa eu trocar de microfone. Muito bom pessoal, então o que a gente vai falar hoje? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como a tecnologia, ela... Opa! Como a tecnologia, ela pode revolucionar não só a partir do futuro, nesse momento, o que vocês já podem fazer muitas vezes no dia a dia de vocês, vou dar uma pitada, claro eu sou psiquiatra, mas sou entusiasta pela área da engenharia da computação, das ciências da computação, então eu sou um psiquiatra travestido muitas vezes de outras áreas, gosto muito e peço a vocês aí um pouquinho, vou passar o panorama da inteligência artificial rapidamente, onde a gente está hoje e dentro da nossa área principal que é a psiquiatria. Então temos 18 minutos aí pra vencer esse desafio. Então esse aqui é o meu currículo e agora a gente vai entrar um pouquinho na mitologia e história. Eu não vou passar por isso, eu sou um aficionado por mitologia, por história, mas a gente pode olhar durante a nossa evolução, por exemplo, se a gente for pegar o Talos, foi um autômato criado por Nefastos, aí tem três versões, ele foi dado pro rei, né, de como foi, bom, de qualquer forma, era um gigante de bronze que dava três voltas ali na ilha de Creta e ficava atacando pedra nos navios pra eles não aportarem. Foi uma história que pode ter sido gerada depois de algumas erupções, tem várias questões e ele tinha um ponto fraco, né, ele tinha um caminho que ia do pescoço até o calcanhar, que ficava protegido e aí tem várias versões de como ele morreu. Mas basicamente era um gigante de bronze autônomo que tinha uma inteligência pra cuidar. Tudo bem, não é inteligência artificial, mas já é um relato da gente querendo controlar robôs, por exemplo. E aí tem no folclore jurado com o Golem, né, criado por um rabino, o Frankenstein que vocês tavam e da Shelby, como ela mostrou, né, o criador e a criatura, como eles podem se revoltar e se moldar contra quem criou, mas tudo isso, né, ficção. Vamos aí pros dados de realidade. Este camarada aqui, vocês já devem ter visto, inclusive tem filme, recomendo fortemente na Netflix sobre ele, o Turing, né, o Turing que venceu a máquina ali na Segunda Guerra Mundial contra a criptografia dos alemães nazistas na época. Então, o Alan Turing, esse matemático britânico, publicou aí um dos pioneiros da engenharia da computação, da inteligência artificial, propondo aquele teste de Turing para tentar avaliar a inteligência das máquinas e como elas funcionariam, e ele foi um cara com grande êxito, mas com uma série, infelizmente, ele terminou a própria vida, ele cometeu suicídio no final por uma série de questões que não vem ao caso aqui, mas um dos grandes nomes dentro da inteligência artificial. Então, tem o McCarthy, né, que é o cientista que cunhou aí esse termo de inteligência artificial em 1956, o Minsk, né, o pai da inteligência artificial, o Shannon, matemático, engenheiro eletricista também, que fez grande parte aí da criptografia, estabelecendo base matemática para IA, que depois vai acabar chegando hoje no blockchain, né, nas criptomoedas, ou seja, tem todo um caminho para ser traçado. Mas, se vocês forem olhar a inteligência artificial como um todo, o que vocês vão ver? Ela vai se desenvolvendo da década de 50 até o que a gente tem hoje. Então, vocês vão vendo o aprendizado de máquina de uma maneira mais rudimentar, vocês vão vendo ela se aprofundando nisso, então, na última década, esse aprendizado, deep learning, aprendizagem profunda, como é que ele vai fazendo, bancos de dados maiores, inteligências, vai penetrando mais nos dados, vai pegando a veracidade deles, a repetição, como é que você vai extraindo dados até chegar, né, na linguagem natural, que é o que a gente trabalha hoje, que é uma das grandes ferramentas, essa, com certeza, parece ter sido a maior revolução dentro da inteligência artificial, que é conversar da maneira como nós conversamos, que é esse tipo de linguagem que a gente usa, e quando você consegue unir várias tecnologias diversas, tentando usar a mesma língua, você consegue criar recursos ao mesmo tempo em várias áreas, ou seja, se eu estou lá na matemática, se eu estou num código do Adobe, se eu estou fazendo algo gráfico, se eu estou fazendo algo multimídia, se eu estou fazendo algo para a saúde, se eu estiver usando linguagem natural, eu consigo usar um conhecimento de uma área e crescer na outra área ao mesmo tempo, porque eu não estou falando linguagens diferentes. Então, é toda uma questão complexa por trás, que vocês vão entender aqui no final onde que a gente chega. E esses são os nomes famosos da inteligência artificial hoje, que provavelmente vocês, se não viram, vão ver em algum momento. Claro, a gente está deixando de dar crédito para milhares de pessoas igualmente qualificadas e capazes, mas esses são os nomes que vocês vão ver aí, os rostinhos da mídia. Então, o Sundar, que é da Google, ele que é um indiano, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, passou aí, entrou no Google em 2004, ele que é um camarada brilhante, começou os projetos de Google Chrome, depois ele foi um dos responsáveis também pelo Android, foi crescendo da companhia, aí ele pegou, ele foi o cargo de CEO do Alphabet deles, e depois ele virou, pegou o lugar do Larry Page também, como CEO dentro do Google, e hoje acumula as duas funções, ele que está aí atrás do Bard, de tudo que vocês estão vendo da inteligência artificial que o Google está trazendo. Então, existem guerras de gigante, que vocês vão ver, OpenIA, que é o Chat EPT, o Google Bard, a Microsoft, todos eles querendo um lugar ao sol. Existem players em comuns, mas existem várias pessoas caminhando ao mesmo tempo nessa carreira. Esta moça, Daniela Ruz, uma romena fantástica, um dos principais nomes femininos nesse mundo. Ela que hoje, diretora da área de ciências da computação, de inteligência artificial lá do MIT, comanda, foi, hoje ela tem perto dos seus 50 anos, o pai dela já era da área de ciências da computação, de engenharia da computação, brilhante, e ela hoje tem um dos cargos mais importantes lá dentro, ela faz grande, é roboticista, ela mexe com muitas máquinas de inteligência, e ela, com certeza, é um dos nomes mais admirados dentro desse métier. O Eric Horvitz, que é da Microsoft, engenheiro também da computação, trabalha já há muito tempo dentro da Microsoft, vem desenvolvendo várias áreas importantes. A Microsoft, vocês veem um co-pilot hoje, indo para o PowerPoint, para o Word, para o Excel, que são as inteligências artificiais para ajudar no desenvolvimento, e vocês vão ver uma coisa no final que talvez surpreenda vocês. esse aqui, o Nick Bostrom, esse é o cara que traz os nossos alertas, o cuidado que a gente tem que ter, tudo isso é muito lindo, maravilhoso, deixa a gente boquiaberto, mas e o cuidado que a gente tem que ter com isso? O que a máquina vai fazer ao longo do tempo? Qual é o limite ético de onde ela pode ir? Qual é o perigo em relação aos empregos humanos? O que você pode fazer para proteger? Quais são os dilemas? Então, este camarada aqui seria como se fosse o grilo falante do Pinóquio, trazendo os alertas de tudo que a gente tem que cuidar em relação à inteligência artificial, porque é muito sedutor, mas a gente tem que ter cuidado, qual é a regulamentação que tem que ter, nas mãos de quem fica, o código aberto ou não, é transparente ou não, a OpenIA queria fazer tudo transparente, depois ela mudou de ideia, agora é um código fechado, ou seja, quem cuida disso tudo? Quem é o Big Brother? Quem é o pai de todos aqui? Complicado, questões difíceis, o Elon Musk, não preciso nem falar, essa figura polêmica, um dos grandes gênios aí da atualidade, igualmente controverso também com as suas colocações, mas ninguém tem dúvida do quão brilhante este camarada é, ele que já teve mais de 100 empresas, ele que aportou dinheiro na OpenIA no início, que 2017, 2018, como tudo que ele faz na vida, ele quis ser o CEO, o presidente mandar, não deixaram, e aí o que ele fez? Elon Musk saiu da OpenIA e tirou os aportes muito grandes financeiros que tinha, e aí em algum momento, o que ele fez? Lançou agora a sua própria empresa de ar, fez um manifesto para parar todo o desenvolvimento, e aí várias pessoas assinaram, e coincidentemente uma das empresas dele, uma semana antes, já tinha comprado o estoque da NVIDIA de grande parte das placas que fazem o processamento, os GPUs que fazem o processamento de inteligência. Então, a gente nunca sabe o que a gente está tendo por trás das histórias, o que é o real ou não, mas são, como eu falei, briga de gigantes aqui nessa área. E este aqui, com certeza, o maior nome hoje, o Altman, o camarada do OpenIA, do ChatGPT, que está fazendo todas essas coisas maravilhosas, e o que vocês veem no Instagram, na internet, é só a pontinha do iceberg, é o que está público, é o que vocês têm acesso, nós, como público geral, temos acesso, mas tem muita coisa por trás. Então, vocês veem o GPT-4, a maioria de vocês usa o GPT-3,5, que já é bom demais, mas o GPT-4 dá um salto de qualidade no tamanho de banco de dados, e já tem aí em desenvolvimento o 4,5 e o 5 prontos para serem lançados em breve. Bom, muito bom, esses nomes todos, qual a característica em comum deles? Gostaria que todos eles fossem do nosso grupo BIP, a gente que trabalha com isso, adoraria ter qualquer um deles, 0,0001% da inteligência deles trabalhando conosco, porém, essa não é a realidade, somos todos admiradores, imagina a gente ter este camarada aqui no dia a dia, convivendo, dando inputs, ideias, mas não é isso que a gente tem. Então, só para vocês saberem, o grupo BIP, ele nasceu como uma empresa de ensino, e uma das áreas nossas que a gente mais gosta é a área de tecnologia, como entusiastas. E aqui vocês vão ver nessa mesa vários projetos, várias ideias de coisas relacionadas à inteligência artificial, à tecnologia, como vocês podem ajudar os pacientes, quais vão ser os próximos passos, e a gente está sempre aberto a ouvir novas ideias, apoiar nossos projetos, estar por dentro, somos entusiastas e queremos ajudar quem quer que seja nessa área para levar mais tecnologia para os nossos pacientes. Então, o que a gente tem de exemplo? Por exemplo, em 2021, a gente fez esse aporte nessa empresa pelo grupo BIP, que hoje é o BIP Tecnologia em Saúde, o Rafael Moreno, não sei se ele está aqui agora, o Rafael Moreno, ele é de Porto Alegre, nosso psiquiatra, ele é o CEO do BIP Assistant, basicamente o que é? Um prontuário médico que tenta trazendo todas essas ferramentas, aos poucos, de IA, para o nosso dia a dia. Então, desde você vai relacionando escalas com sintomas, com tipo de padrão de paciente, com tipo de padrão de sintomas, de como a evolução psicopatológica desses pacientes se dá, que tipo de prescrição vai sempre respeitando a LGBT, respeitando a privacidade dos dados, a anonimização, mas basicamente, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando dar um passo a mais. É o único? Não, pelo amor de Deus, gente. O Watson, da IBM, já tenta trabalhar com inteligência artificial, com grandes bancos de dados há muito tempo. Trabalhar nas ciências da computação e na inteligência artificial dentro da psiquiatria é extremamente difícil. Vocês vão ver porque existe uma diversidade de dados enormes. A etnia conta, a classe socioeconômica conta, quem é o tipo de paciente, como você relacionou, como você colheu esse dado, qual a sua limitação ética, ou seja, você pode ter cuidado para não perpetuar desigualdades, ou seja, você está avaliando uma classe específica muitas vezes e você tenta relacionar aquilo e transformar aquilo para um dado maior populacional que às vezes você não pode extrapolar aqueles dados, ou seja, se fosse fácil isso já teria sido feito. Então, estamos aguardando ansiosos por todo mundo que consiga dar um passo a mais em relação a isso. E vocês vão entender qual a dificuldade para chegar nisso, pessoal. Qual que é o futuro e o presente da saúde mental? Olha só, no PubMed, se eu pegar só em 2021, a gente já tinha dois artigos por dia saindo, uma velocidade de publicação aumentando, hoje isso já dobrou a quantidade de informações que você tem dentro de PubMed para esta área é impressionante. A gente tem tentado identificar subgrupos, como é que você faz análise, como é que você implementa, como é que você analisa esse grande banco de dados. Por que a experiência nossa não é padrão ouro? Porque a gente tem um viés emocional quando a gente está avaliando, a gente tem um viés de memória, o que a gente lembra do paciente, o que a gente lembra contando para o nosso médico, como é que a gente relata, como é que a gente faz, por isso que os bancos de dados europeus são tão magníficos, porque eles pegam pessoas que nasceram num país, morreram no mesmo país, usaram o sistema de saúde, tem aqueles bancos de dados enormes de onde nasceu, como é que foi o Apgar, como é que foi a evolução, quantas pneumonia teve, qual antibiótico usou, quantos psiquiatras passou, qual foi o diagnóstico aos 18 anos, você vê que o paciente com 18 anos tem 50% de chance de mudar o diagnóstico de depressão para transtorno bipolar até os 60. Esses dados todos vêm por quê? Porque a gente tem armazenamento, a gente tem um dado objetivo anotado em algum lugar do prontuário desses países europeus. Então, quando a gente traz esse dado, nós levando ao médico, a gente tem um viés, e nós como médicos relatando também temos uma dificuldade. Então, a gente tem a questão do acaso, as coincidências, falta de controle, número de casos pequenos, a gente tem que ter cuidado com a generalização que a gente faz, a gente sabe que na pirâmide de evidências, a nossa opinião como especialista não vale nada, quer dizer, vale alguma coisa, mas está ali na base da pirâmide, é abaixo de todo o resto de relato de casos, série de relatos de casos, e aí caso controle, coorte, clinical trial, revisão sistemática, meta-análise, revisão sistemática, meta-análise, grandes clinical trials, ou seja, você tem toda uma pirâmide de evidência. E o que a gente quer trazer? Uniformidade, a gente quer trazer dados fidedignos. Então, a inteligência artificial na saúde mental, ela vai ajudar a gente na questão dos diagnósticos, dos transtornos, dar um suporte emocional personalizado, a linguagem natural, pasmem hoje, ela já ganha em termos de empatia em relação às respostas dos médicos humanos. Tudo bem que isso é culpa nossa também, a gente muitas vezes não se esforça para responder de maneira empática, muitas vezes, dependendo do serviço, dependendo do tempo, dependendo da qualidade que nos foi ofertada, o ser humano muitas vezes tem esse viés emocional. E o computador consegue fazer rapidamente uma resposta que o ser humano avalia como mais empática. Ele não sabe quem criou qual resposta, mas ele avalia como mais empática aquela que foi gerada por inteligência artificial. Então, a gente quer personalizar, a gente quer romper barreiras geográficas, levar atendimento onde não existe hoje um ser humano muitas vezes capaz de estar lá rapidamente para intervir naquele paciente de sofrimento. Nunca substituir o ser humano, mas complementar o que a gente faz com maestria. Então, ela vai ajudar na predição, na classificação, ajudar no prognóstico, na escolha de tratamento. Então, juntar dados, por exemplo, o que a gente está começando a fazer dentro do BipAssist, que é legal, juntar dados farmacogenéticos. Então, se você tem uma informação que o citocromo 2D6 do paciente é pobre, tem uma limitação no metabolismo, na hora que você vai prescrever, por exemplo, paroxetina, um aviso, olha, você pode prescrever, mas saiba que a metabolização é pobre e você tem um viés, uma chance de ter um nível cérebro provavelmente maior, mais efeito adverso, você provavelmente vai usar uma dose menor, você não dá resposta de nada. Mas você sabe que citocromo 2D6 e 2C19 tem um papel importante hoje, você mesmo que, ah, eu não boto muita fé em farmacogenética. Mas os dados hoje mostram que dois citocromos pelo menos são importantes, 2D6 e 2C19. Então, se você tiver uma informação como essa, não vai impedir a sua prescrição, mas você vai fazer uma prescrição informada de que provavelmente você vai usar uma dose menor ou você vai lidar com um perfil de efeitos adverso um pouquinho maior. Tudo bem, é só você saber que você faz a sua escolha. Para descobrir medicações, o que a gente faz hoje? Inteligência artificial, você bota uma medicação, receptores, mecanismos, num grande data lake, big data, e ele vai caçando onde que aquela medicação pode ter uma possível intervenção farmacológica. E aí, a gente parte dessa análise computacional para ir testar dados de medicações que às vezes são usadas para outras coisas. Ou seja, uma medicação para o sintoma gastrointestinal pode ter um funcionamento no transtorno do espectro autista. Isso vocês viram meses atrás. Talvez, quem sabe, um dia, pode ser. Então, a medicina baseada em evidências é basicamente isso, fazer um uso consciente, explícito, de tudo que a gente tem de evidências. Não é só entender a fisiopatologia, vai muito além. Não é só ter experiência clínica. A gente quer levar decisões baseadas em evidências no que tem de melhor e a decisão racional vai ser feita pelo ser humano que está ali na frente. Ou seja, em conjunto de tudo isso, nós não queremos psiquiatras, médicos, sendo substituídos, por máquinas. Nós queremos psiquiatras, médicos, neurologistas, colegas, psicólogos, todo mundo que trabalha na área de saúde mental ajudado por isso. Então, não tenham medo da inteligência artificial. Tenham medo de não querer aprender a trabalhar com ela. Essa é a grande questão. A resistência do ser humano. Você não acha que é bom, você não usa e, ao mesmo tempo, outras pessoas estão usando. Acabo de ativar em vocês o FOMO, o Fear of Missing Out. Ou seja, nossa, mas está todo mundo vendo isso e eu nunca nem entrei nesse tal de chat EPT, eu não sei o que é Bardo, eu não sei o que é Google Chrome, o que é Android. Então, você tem tempo, você tem inteligência, você tem acesso a todas as informações facilmente. Não deixe para amanhã o que você pode começar a fazer hoje. Então, rapidamente, realidade virtual, vocês viram aquele óculos lindo, maravilhoso, eu que sou do Android, já penso agora em voltar para o iPhone, o óculos de 3.500 dólares da Apple, lançado, vai chegar nos Estados Unidos no final do ano ou começo do ano que vem. Fantástico, realidade virtual, realidade aumentada, o que você pode fazer isso dentro da medicina, como você pode tratar fobias, exposições, como você pode melhorar o seu desempenho. Gente, isso é fantástico, mas parece aquele óculos, lembra do frango? É esquecido, a sadia, não era isso? Aquele óculos azul, se vocês olharem, é igualzinho, tem um meme disso. Então Big Data, análise preditiva, o que é Big Data para terminar, pessoal? A gente fala tanto, é trabalhar com volume, com valor, com veracidade das informações, variedade, velocidade, viralização em conexões, é analisar esses dados de uma maneira robusta e que possa trazer grandes dados coerentes e verdadeiros para a gente. A linguagem natural, como eu falei, é a linguagem que a gente usa no nosso dia a dia. Então a gente tem sensores, tem gadgets, a gente usa gadgets ligados na gente, Apple Watch, Android Watch, etc. A gente já tem várias aplicações e vocês vão ver aí nas palestras posteriores, perfeitos, tudo que a gente já está no mercado chegando para ser usado no dia a dia. E basicamente, a gente tem a telepsiquiatria, a plataforma online, ampliando acesso, tudo isso é muito importante, tudo isso traz um novo ar para a gente trabalhar em cima disso. Lembrando dos desafios, as implicações éticas, o que a gente faz com esse dado, como a gente faz com esse dado, quem regulamenta esse dado, qual é o viés, tudo isso tem que ser trabalhado no dia a dia. E concluindo, no presente, no curto prazo, você já pode usar o chat EPT e uso todo dia. Então eu atendo um paciente, eu escrevo o relatório dele, faço a consulta do jeito que eu fazia antes e aí eu pego ali do BIP Assistant, copio no chat EPT e falo o seguinte, organize, arrume o português e coloque em maneira agrupada todas as informações. Você vai ver o que vai sair. Sai um prontuário bonito, sem erros, com concordância verbal, que você não vai ter vergonha de encaminhar para o seu colega psiquiatra quando o paciente pedir. Tá bom? Pessoal, gostou disso? Então eu elogie também o chat EPT que fez 70% desse serviço para mim. Essa aplicação, tudo bem, a parte visual fui eu, algumas informações adicionais fui eu, mas o grosso disso aqui foi feito pelo chat EPT e eu queria que vocês então soubessem que se vocês gostaram, se vocês não gostaram, talvez a minha apresentação possa ter sido alguma coisa acrescentada nisso aqui, mas grande parte disso aqui foi inteligência artificial. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Aplausos